O projeto Oeste Recicla tem como objetivo implementar um sistema de depósito de retorno de garrafas de plástico em todos os municípios da região Oeste. Este sistema consiste na atribuição do incentivo ao consumidor pela devolução de embalagens de bebidas em plástico não reutilizáveis. Existem três tipos de incentivos. Pode ser um incentivo como a contribuição para a utilização dos transportes públicos, nomeadamente passos sociais, impulsionando assim a promoção da mobilidade sustentável, ou então a contribuição para a utilização nos supermercados, nomeadamente as grandes superfícies onde se pode promover a economia das famílias, ou ainda a contribuição para a doação, uma associação de apoio à sustentabilidade ambiental e inclusão social, promovendo a sustentabilidade ambiental por meio da inclusão social. Neste projeto, contamos com o apoio do parceiro do Mera Guês, Empower, uma entidade com a experiência na construção de um ecossistema global de resíduos plásticos. Oeste Sim acredita que a implementação deste projeto vai contribuir de forma expressiva para reduzir o consumo de plásticos e apoiar, obviamente, diversos setores regionais, em linha com os objetivos de desenvolvimento sustentável e as prioridades definidas para o país de Portugal.